Fala galera, beleza? Voltamos com mais um episódio de Kenna e vamos na sequência, né? Capítulo 2 galera, parte 2 aqui. A gente tá com bem mais beterraba aqui ajuntada e eu vou fazer um suco de beterraba. Vamos aqui com a Botan, pra quem não conhece o Yu Yu Hakusho, um excelente anime, eu aconselho. E o jogo tá bem bacana galera, tá bem divertido, tô curtindo. A personagem aí é bem carismática, legal. O gráfico aqui desse jogo também tá excelente, apesar do que o meu não tá tudo no ultra, né? Tá no alto, mas tranquilo. Ah, essa versão é de PC, tá galera? Mapa disponível, ah que bacana. Histórias... Mapa, beleza. Ajuda Itaro, encontre Itaro na floresta. Ok, só seguir praticamente em frente. Ah, os irmãos subiram. Vamos seguir. O gráfico tá muito bonito, né? Eu gosto de jogo assim, bastante colorido, né? Verde. Acho que o último jogo que eu joguei assim foi o Biomutants. Esse daqui não tem nada a ver um jogo com outro, né? Mas digo assim na questão de mundo aberto, verde. Aqui também deve ter outros biomas, né? Espero, né? Eu acho. Um deserto, um gelo, a vila. Caraca, tá tudo... O buraco.. Caraca, tudo bloqueado aqui, mano. Poxa, ela se escondeu, cara. Tá parecendo uma maçã caramelizada, eu sei. Caramelizada. Vocês são fácil. Serão maior que mais difícil. Ainda bem que eles não sofrem, né, esses bichinhos. Ah, tá. Bacana, a Bela voltou. Ah, fica mais ou menos bonita, né. Carroça de chapéus descoberta. Que aquilo ali. Crie karma derrotando inimigos corrompidos. Restaurando o ambiente e encontrando frutas para o seu root comer. Domino histórias. Use karma para desbloquear novas habilidades. Esquena para melhorar suas habilidades básicas. E infundir as habilidades com a root. Para criar ataques poderosos. A gente tá sem, cara. Desbloquear, mano. Enquanto corre. Ah, legal. Novo chapéu de root disponível. Oh, é um maluco aqui. Tá bom. Beleza. Ah, ia passar por isso aqui, eu nem vi, mano. Ah, ia passar por isso aqui. Tem mais caminhos bloqueados aqui, acho que é aqui que a gente deveria seguir, né? É, não, é não. Ah, esses bichinhos aparecem em todo lugar. É, tem a maioria dos caminhos bloqueados. Ah, não vi que está comendo. Ah, não vi que está comendo. Um, eu falo. Ah, eu falo. Ah, eu falo. Ah, eu falo. Ah, legal! Entendi aqui. Ah, legal! Ah, não quer comer não, né? Vamos seguir em frente então. Ah, legal! 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 Ô Fernão, você sempre esquece de olhar o... Como é que o rosto vem aqui? Como é que você não vai aqui? Tem alguma maneira de entrar aqui que eu não estou vendo, hein? Vou esperar por você no tempo da água da floresta esquecida. Eu vim naquela hora que não deu a opção de ir para fazer nada. Investigue o tempo da máscara. Caramba, eu achei que eu tinha feito isso. A rota parece bastante fonte de você. Eles são geralmente timid. Algo diz que você não veio para a nossa cidade procurando criaturas de floresta. Olá, espírito. Eu procuro passagem para a Sra. 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 A nossa cidade é ligada para a energia de energia de Sra. A nossa energia de energia. Mas esse poder se mudou muito tempo. Trabalhados espíritos se abençam aqui. Tão ligados nas traídas de nosso passado. Você deve ajudar esses espíritos se você deseja chegar a chegar ao Moutinho. Na minha caminho, eu conheci dois filhos. Eles me pediam para me ajudar a liberar um jovem chamado Taro. Eu não estou surpreendido que Vinny e Saia falaram você. Eles são jovem filhos. Eles são jovem filhos. E vão fazer qualquer coisa para o seu irmão. Nós sempre precisamos fabricá-lo para honrar os que já passaram. Plácido aqui, os masques slowly turnem a dor, ajudando a jornada de espírito para a próxima vida. Ok Máscara de Taro Pressione para usar a máscara de espírito, ou através das máscaras para encontrar o caminho, abrir as barreiras espirituais e revelar objetos de importância no ambiente. Máscara de espírito ajuda a encontrar ossos, inclusive o nome. Vamos lá. 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 Não custa nada dar uma verificada nas coisas que tem aqui. E nada demais. isso aqui estava essa máscara aqui ajuda bastante para encontrar as coisas pelo menos bom se fosse mais rápido bom alguma coisa aqui tá louco é aqui mesmo o que é isso? seguindo, talvez você nos leva a Toro tem uma folha bem escudida mesmo ou é a máscara que revela depois eu não estou percebendo é isso 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 O que é isso, um chão? Eu não vejo o Toby há algum tempo Ele costuma brincar com as crianças do outro lado Da rua Você vê isso lá? Você encontrou algo que pertencia ao Odeon Leve o item de volta ao Senhor da Vila O local está marcado no mapa Ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? Existe a possibilidade de você também liberar barreiras fazendo favores. Esse ataque dela é muito forte não é? Show de bola! Hoje tem um dinossauro ali? Galinha? Liberou aqui para sair, liberou! Legal! Melhorias? Quantos a gente tem? Não dá não. E você? 150? Quanto que a gente tem? 75. A neve está derretendo mais rápido este ano. Vamos ver se a pachagem para a casa do Russo está aberta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai dar um jeito nesses bichos agora, vai ter uma hora que a gente vai purificar a água, pelo jeito, né? O root pode purificar flores especiais para restaurar a vida de Keira. Envie o seu root até as flores pressionando X. Quando estiver fora do combate, a vida de Keira é restaurada automaticamente. Ela carrega! Ela carrega! O que está fazendo? Eu ganhei o Reverse, eu tenho que ter, valeu a pena. Tem mais que você aqui. Tem mais dois. Beleza! Aí sim! Lágrima da Floresta! Lágrima da Floresta! Restaure temporariamente o Root em sua forma original. Use para mover a nuvem. Dessa forma o Root pode atacar inimigos, destruir barreiras e remover corrupções. Olha! Olha o que aconteceu com o Root! Ele é tão lindo! Olha ele lá! Caraca! Caraca! E aí 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 Parece um peixão, né cara? Uma baleia! E aí 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 Será que é isso que eu tenho que fazer lá no outro também? Que eu encontrei um desses ali pra trás. O que é isso que eu tenho que fazer? Preciso vir mais aqui, então vamos seguir o caminho. Entra nas árvores. No caminho apenas. Isso aí, cara. Ah, Lara Croft. Ah, caminho da floresta. Ok. Ele quase chegando lá, hein? Isso aqui é o que? É um save point? Ah, então deve transportar. Não, valeu. Ok. Ok. E aí? Ah. E aí? Tchau! O que é isso? Não! O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? Eu vou pegar a minha frente. O que é isso? Caraca, velho! Posso ver. Cadu. Certo. O que é isso? Eu vou pegar. É isso. Ahahah. Ah, o que é isso? Ah, olha. O que é isso? 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 O que é isso?